Litoral CDs, o som das praias Eita menino, chama pra tocar no paladão Ai coração, que forró é esse vinda Você mais uma, tudo em quem? Reposita cachoeira ou batalha? Reposita, tá no paladão Tu me se, ô gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, faço já pra te pegar Abrir o porta-mala, naquele mesmo bar Bota a forró furando, é dois pra lá e dois pra cá Eu disse, ô gatinha, me diz onde tu tá Eu tô lavando meu carro, faço já pra te pegar Abrir o porta-mala, naquele mesmo bar Bota a forró furando, dois pra lá e dois pra cá É no meu gobó, que a gente fica louco e dá virote até umas horas No meu gobó, é no meu gobó O ar bem geladinho, no escurinho, nós namora No meu gobó, é no meu gobó Que a gente fica louco e dá virote até umas horas No meu gobó, é no meu gobó Um gobó, é no meu gobó, é no meu gobó Chama, da Panaíba pro Brasil, do Brasil pro mundo Vai, jabose da cachoeira, chama Isso é mais um adultinho, eu sabia que é hit Chama, chama, chama Oi gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, faço já pra te pegar Abrir o porta-mala, naquele mesmo bar Bota a forró furando, dois pra lá e dois pra cá Oi gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, faço já pra te pegar Abrir o porta-mala, naquele mesmo bar Bota a forró furando, dois pra lá e dois pra cá Chama, é no meu gobó Que a gente fica louco e dá virote até umas horas No meu gobó, no meu gobó Com água geladinho no escurinho, nós namora No meu gobó, é no meu gobó Que a gente fica louco e dá virote até umas horas No meu gobó, é no meu gobó Com água geladinho no escurinho, nós namora No meu gobó Chama, chama Reposípa tocando planetão Reposípa tocando planetão Isso é mais ouro, Didi Didi é índice proibir Mais uma que explodiu Chama, chama Vai, vai, balançar pro papai Aqui em cima Vai, balançar pro papai Mais uma Litoral CDs O som das praias Japãozinho da Cachoeira Ai meu Deus do céu Bota a piseira, bota o abração, menino Rama no bichê É meu sessão É esse dele Vai rebolando gostosinho pra mim E o teu chapado já boleu um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai, é um macetinho Japãozinho da Cachoeira vai lançar Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinha, soca com amor E soca com carinha, soca com amor E soca com carinha, soca com amor Cadê a piseira, bota o abração I Ya Fonzinho, vai Ela fez bronzero fitinho, olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safado Vai, entra na vara, vai, senta aqui na vara Vai, senta na vara, lá, bichinha safado Cada 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 do amor E desfane 4, game 4, pra cada 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 do amor Soca com carinho, soca com amor E a pãozinha da cachoeira Manda pros estrangeiros, menino Bora-se, bora Bota pressão, bota piseira Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já do leio fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai, toma setinho Japãozinho da cachoeira, lança daquele modelo Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor E soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze do fitinho, olha que pila, entra safado Ela fez bronze do featinho Olha lá que pila entra safada Vai senta na hora, vai Entra aí na hora, vai Senta na hora, beijinha safada Bota, ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Ponte, ponte, ponte Ramos no viche Rá, dá, 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 dá Ferticente 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 Oh E o Japãozinho da caixa Brava dos caras da Litoral CDs Japãozinho Oh Dentro da Evoque Prato Dentro da Evoque Prata Tocando os cobaias Beats jogando na cara Na mira do flash da fama Nós mete macha E se passa e nós se tromba Nas revoada Tu fazendo story postando minha rocada Tu se faz de santa mas não sei Que tá safada Se se faz de santa dentro da Evoque Prata Tocando os cobaias Beats jogando na cara Na mira do flash da fama Nós mete macha E se passa e se tromba Vai na revoada Tu fazendo story com a minha clock Me assustei com a sua cabeça De fazer um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira Curtindo a noite Andar com as amigos Achei interessante Que tu tá de volta Aproveita o momento Curte a vida Que a moça de luxo Entra na Evoque Eu vou te lembrar A galera vai postar no Instagram Se não pegaram meus contatos Vamo vir o momento Fudar teu do tempo Se a conta aqui Tu deu uma santa Aproveita e faz o pavozinho Aproveita e faz o pavozinho Enquanto o beat é do Escobar Não é que rogada Correbol a luz Vamo 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 Pá Vamo Vamo Javãozinho Jaguar burgers Vamo Aquele jeito Vamo A Camilo do Br straightforward Brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada A caminhão do Brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco A caixa e dá uma mamã Eu me chamou no cantinho do beco Eu me chamou no cantinho do beco A caminhão do Brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada A caminhão do Brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada Eu me chamou no cantinho do beco Safada Litoral CDs O som das praias Foi criminoso, mulher que mulherengo Maquinado, bem trajado, seu mau elemento Foi vida louca, louca, louca Valoriza a vida E se eu for de gol Vai vir um novo mais louca Aí, desde menor Que a minha escola é minha favela Não tem recuperação Pra quem for reprovado nela A minha matemática soma só resultado Diminuir aqui já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, né não? Tô mentindo Porque eu já nasceu no sangue Já vem no extinto Aqui é só lobo menor Ruivando na montanha E no meu prato principal só carne de piranha E o Rudão Roilé tacando fogo no balão Palmeano de loial está nesses alemão Pinote de meia-meia É claro, ninguém derruba Além de ser envolvido Nós é piloto de fogo E o Rudão Roilé tacando fogo no balão Palmeano de loial está nesses alemão Pinote de meia-meia É claro, ninguém derruba E além de ser envolvido Nós é piloto de fogo É criminoso Oi, criminoso Moleque e mulherengo Maquinado, bem trajado Esse mau elemento Oi, vida louca, louca, louca Valoriza a vida E se eu for de golpe Vai vir um novão mais louca ainda Desde menor Que a minha escola é minha favela Não tem recuperação Pra quem for reprovado nela A minha matemática é só uma só resultado Diminuir aqui já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, né não? Tô mentindo Porque eu já nasceu no sangue Já vem no extinto Aqui é só lobo menor Ruivando na montanha E no meu prato principal Só carne de piranha E o Rudão Roilé tacando fogo no balão Palmeano de loial está nesses alemão Pinote de meia-meia É claro, ninguém derruba E além de ser envolvido Nós é piloto de fogo E o Rudão Roilé tacando fogo no balão Palmeano de loial está nesses alemão Pinote de meia-meia É claro, ninguém derruba E além de ser envolvido Nós é piloto de fogo Eita menino Irapãozinho Dica pena grande pro Brasil Da favela pro mundo Da cachoeira Zó Dois criminosos Mulher que mulher, hein? Tchau Vou no pião de vida louca Tô de muletom Vitor que acabo Mil plantão na boca Eu vou pro baile curtir Destino é casinha Do salve na novinha Se trombar com os coxinha Eu falo que sou MC O maluque Favelado, bem trajado O bolso com o dinheiro Tô fumando o áudio com o espacinho Nós é atividade Menor de comunidade Se tenta pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na sinta e jacaré no clito Eu tô levando a vida Desse jeito mais respeito Nós é guito vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha Eu sou suspeito E que se foda, bota aqui Bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão E solta os praia É fogar nos bota De miota Troca as rotas Pra casinha do mar Na zona leste Sempre é nós que tá Eu tô no meio Que tal É fogar nos bota De miota Troca as rotas Pra casinha do mar Na cachoeira Sempre é nós que tá Minha zona leste É meu que tal Se bora que é Pina Grande Ué E o riabãozinho da caixa Ué Rapizinho Xé Ramonubit Upo 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 Só vê tipo de coisa que só sabe quem é daqui O menor quer se revocar Contra o estádio, depois quer passar na mídia Como se nós fossem rádio e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E quem se foda sai do chão e solta os pra É fulgados, bota de miota Troca as rotas pra casar do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio, que tal? É fulgados, bota de miota Troca as rotas pra casar do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio, que tal? Show! E o riabãozinho da cachoeira Fica finagrã, fica finagrã Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseu Show! LITORAL CEDES É o japãozinho da cachoeira Eu dou a volta no seu mundo E o mundo, seu mundo Eu faço o que quiser Eu faço o que quiser de brincadeira Carrocel no céu, numa selva branca E no nascer de cada estrela novidade Que o teu mundo era meu mundo de saudade E por que não dizer posso derreter E moranguinho no copinho E moranguinho no copinho Espera com você E quanto mais sorvete Quero seu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete Quanto mais sorvete quero teu calor Quanto mais desejo amor É na pegada do japão É pra adorar no paredão E moranguinho no paredão Daquele jeito E moranguinho no copinho E moranguinho no copinho Eu faço o que quiser de brincadeira Carrocel no céu, numa selva branca E no nascer de cada estrela novidade Que o meu mundo era teu mundo de saudade E por que não dizer posso derreter E moranguinho no copinho Esperando você E quanto mais sorvete Quero teu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete Quero teu calor Quanto mais desejo amor E quanto mais sorvete Quero teu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete Quero teu calor Quanto mais desejo amor Simbora, 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 simbora Mais um sucesso no Brasil, Litoral CDs Japãozinho, amor do DJ, Deus na frente Desde quando você se foi, que dó é demais Dentro do meu coração, às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso não é a solução A solução é você voltar e nós dois juntos nos amar Então eu acho que não tem ninguém que te ame assim Princesa, por favor volte pra mim Princesa, por favor volte pra mim Já não aguento a solidão, acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando penso da vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria Mas aí eu volto a dizer amor E eu diga assim Princesa, por favor volte pra mim Te amo, meu princesa Por favor volte pra mim Eu te amo, meu amor Essa vai pra todas as princesas do Brasil MC Marcinho, Giafãozinho, Ramon Lubit Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então aí eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa, por favor volte pra mim Princesa, por favor volte pra mim Já não aguento a solidão Achei que ela vai me matar Já não sei o que... Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Até hoje está no pensamento Amor me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante Para ter você Mas ainda é forte o bastante Para ter você comigo E não me gosta mais E o que eu tenho é mais É que correr atrás De alguém que me dê muito valor E goste de mim do jeitinho que eu sou Eu passo por ele E não dá pra aguentar O coração bate forte E eu começo a chorar Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho Estou apaixonado Amor Estou arrasado Sou o Japãozinho Estou apaixonado Amor Estou arrasado Sou o Japãozinho Estou apaixonado Você gostar de mim E não quer ficar dizendo Fica aguardando Sofrendo por dentro Eu canto esse rap É do solitário Mas no pensamento Eu guardo o seu retrato Quando vou dormir Eu só venho você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda Toda deslumbrante O seu vale Marco um diamante Não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar o trem Em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sofrendo de paixão E na porta bateram E eu entrei em um desespero Abri a porta e não deu pra aguentar Era quem era ela Pedindo pra volta Pedindo pra volta Eu e a Paulina Cajueira Meu patro Amor Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal